Olá, paz e Deus com todos! Eu sou Tereza Cristina. Hoje as crianças amanheceram bem, gente, já tomaram café, já estão melhor. A boquinha do Juan também já tá bem melhor, né? A linguinha dele. Mas essas últimas semanas foram bem difíceis, né? Foi muito difícil pra gente dormir. O Juan não dormia à noite e, consequentemente, não deixava a gente dormir. Porque ele acordava à noite toda chorando. A Alice também, né? Essas duas últimas noites também acordou chorando. Hoje ela já acordou bem, graças a Deus tá melhor. E eu fui agora na mercadona, comprei um franguinho, algumas coisinhas pra eles comerem, né? Pra fazer uma sopinha também. E agora eu vou fazer o almoço. Vou fazer um franguinho pra gente comer, dar almoço pras crianças e cuidar da casa. Porque serviço de casa não acaba mais, né? Tô com muitas roupas pra lavar, tô com bastante roupa aqui pra passar. A cama tá cheia de roupa pra passar. E, gente, aqui nos hospitais, eles não receitam amoxilina, não receitam antibiótico, nada. Nem parece que tá mal, dependendo do médico que você passe, eles nem parece que tá mal ou receita. Eles mal olham pra criança e dizem que é normal. Eu levei o ruanzinho, queimando de febre, com a garganta fechando, com caroço aqui na garganta, com a boca toda estourada. E o médico que me atendeu disse que era normal. Urgências, que a gente fala aqui, é um hospital que tem aqui próximo de casa. É bem pertinho aqui de casa. E é um hospital de urgências, né? Que a gente chega lá e já é atendido. Passa pela triagem, pela enfermeira. A enfermeira olha, verifica se a criança tá com febre, né? Vê o peso da criança, faz aquela checagem rápida, né? Faz algumas perguntinhas e depois a gente aguarda pro médico olhar a criança. E aí o médico, né, dá uma olhadinha ali também, mais ou menos, olha o ouvidinho, a boquinha e passa um remédio. Porque só ele que tem a autorização pra passar uma receita, né? E aí eu fui, né, lá duas vezes e o médico disse que era normal, que tinha que esperar que essa virose dure em torno de uns 10 dias. E passou só um remédio pra África, que eu paguei 15 anos nesse remédio. Porque não tinha o outro, ele me passou dois. E ele me falou que se eu não encontrasse um, eu podia ali estar encontrando o outro. Aí eu só encontrei um. Pera aí, Rosana, que tá querendo me colocar. E foi 15 euros e não ajudou em nada. Pra falar a verdade mesmo, não resolveu muita coisa não. Porque o Ruma ficou uns 10 dias com a boquinha sangrando, machucada. Agora a gente vai fazer já 11 dias que ele tá assim, né? E graças a Deus ele tá melhorando. Querendo colar aqui. Deixa eu fazer as coisas aqui de casa, né? Dar um pouquinho direitinho, ver se ele quer comer alguma coisa. Voltou a comer, graças a Deus tá voltando a se alimentar, né? E a gente fica contente quando a gente vê nossos filhos se alimentando, né? Porque esses últimos dias foi difícil. Ele não conseguia beber nem água. Oi, filho, pera aí. Pera aí que a mamãe vai pegar você. O que você quer? O que você quer, hein? O que você quer? Fala, pessoal. Quero colo, pessoal. Quero colo demais, né? Tá melhorando? Melhorou a boquinha? Melhorou, filho? Graças a Deus, né? Tá melhorando? Tá melhorando, filho? Tô até com um sorrisinho melhor hoje, né? Tô até com um semblante melhor, né, filho? Ô, meu Deus. E hoje a gente tô com a máquina cheia de roupa lavando. Tô com esse montão aqui já pra mim passar. Tô criando coragem pra passar. Ainda bem que tá frio. Agora começou a esfriar, gente. E agora começou a esfriar. Eu fui na lojinha ali, comprei essas bexiguinhas palícias que nós vamos encher. Amanhã nós vamos fazer um bolinho palícias. Vamos comprar só um bolinho mesmo no mercado, simplesinho. Pra não passar em branco, né, Juan? Eu comprei as bexigas e vocês já estão todas enchendo as bexigas? É, Juan? Que isso, Juan? Tem que esperar chegar amanhã. Seu irmão tá enchendo as bexigas já fora de hora. Depois amanhã não vai ter nem com as bexigas pra vocês. Fica aí, fica. Fica quietinho que a mamãe vai fazer almoço pra vocês. E todo mundo almoçou. Eu tô aqui agora na cozinha limpando a louça do almoço. Gente, essa casa tava de pé na poá. Era tanta roupa pra lavar, era tanta louça, era tanta coisa. Leva as crianças doentes, o esposo trabalhando a semana inteira, chegando tarde do serviço. Não dava pra me ajudar. O Abraão indo pra escola, porque começou agora essa semana no Instituto. Começou segunda-feira, dia 9, e ele não podia faltar. E eu tive que ficar com as crianças, dar conta aqui, né? Da Alicinha doentinha, o Juanzinho, o tempo todo querendo o colo, chorando. Mas graças a Deus passamos. Passou essa fase. Só a Alicinha que ainda está com a boca cheia de ferida. Mas o Juanzinho já está melhor. Só a linguinha dele que ainda não tá 100% curada. Porque a linguinha dele ficou em carne viva. E ele mordia, tentava arrancar a afta e piorou. Porque a língua ficou totalmente inchada. Ele não conseguia nem mover a língua. Gente, foi uma coisa bem horrível, bem difícil esses dias. Mas passou. A parte 1 passou. Agora eu vou cuidar dos afazeres aqui de casa. E o esposo disse que vai trazer pizza. Hoje a nossa janta vai ser pizza. Gente, eu lavei esse edredom ontem na máquina e pus pra secar. Ele tem 5kg, né? Minha máquina tem 7kg. Então deu certinho. Ele cabe na máquina. E eu coloquei isso aqui. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Muito bom pra tirar manchas. Esse edredom tava todo encardido. E as crianças derramou o suco nele. E tava todo encardido. Aí eu pus pra lavar na máquina. E coloquei esse tiramanchas. Saiu tudo. Ficou branquinho. Ficou lindo. Só tá amassado, né? Mas ficou tão cheiroso e tão branquinho. É que não dá pra ver. Acho que a luz aqui não tá tão boa a iluminação. Mas, gente, ficou branquinho, branquinho. Tá delicioso. O edredom, ele é mais fininho. Eu tenho um bem grossão, né? Que também eu vou levar pra lavanderia, que ele não cabe. Ele é 10kg. Eu tenho um grandão. Que eu vou levar pra lavanderia essa semana. Mas, olha, eu vim aqui pra falar disso aqui. Isso. É pra roupa colorida. Pra tirar mancha de roupa colorida. E roupa branca também. Nossa, eu amei. Tirou todas as manchas desse edredom. Tava tão feio. Tava tão encardido que eu não tava nem colocando na cama. Tava guardado no armário. Olha, eu amei. Já secou. Agora eu coloquei aqui na cama. É porque agora começou a esfriar. De noite tá baixando a temperatura. Tá chegando uns 10 graus. E agora eu vou continuar os afazeres daqui de casa. E o Ruanzinho já tá melhor, gente. Graças a Deus melhorou. Tô aqui terminando. Só de fazer um arrozinho, fritar uma batatinha pras crianças. Tô fazendo um almoço, né? E depois a gente vai sair. Eu vou no mercado buscar alguns itens pra fazer a festa da Alice amanhã. Vamos almoçar, Alice. Quer abóbora? Não. Quer abóbora não? Tem franguinho, ó. Tem arrozinho com milho. Feijãozinho. Abóbora e franguinho. E ainda tem batatinha frita. Quer batatinha Alice, hein? Quer não? Então vamos comer nosso almoço agora. Vamos almoçar? Mãe. Fala com o pessoal. Ruanzinho. Ruanzinho já tá com a barriga cheia, gente. Graças a Deus. Comeu bem agora. Comeu frango. Comeu batatinha. Arrozinho com milho, né, filho? Comeu tudo, filho. Comeu. Tô com a carinha até mais bonita. Tô até mais gordinha, filho. Tô com a carinha até mais bonita. É, filho. Você comeu toda a comidinha? Perdeu peso esses dias. Gente, esses dias foi terrível. Eu não consegui nem dormir direito nessas últimas semanas. Porque ele acordava a noite toda chorando. Chorou. Chorava o tempo todo, né, Ruanzinho? Porque ele não conseguia mamar. Ele não conseguia beber água. Ele não conseguia tomar suco de caixinha. Tudo. Tudo doía a boquinha. Mas já está melhor. Já vim aqui atualizar vocês que o Ruanzinho já está bem. Só a Aliceinha que ainda não tá 100%. Mas a boquinha do Ruanzinho secou. Né, Ruanzinho? Secou todas as feridas. Não tem mais nada. Nem fala pro pessoal secou a língua. O que você quer? O que você quer? O que você tá querendo na mesa? Você acabou de comer? Você acabou de almoçar? Acabou de trocar roupa? Tá todo o tempinho? Você quer comer mais? Você quer o quê? O que você quer? Eu não tô entendendo. O que você tá querendo falar com a mamãe? Você acabou de almoçar. Tá com a barriga ceia. Você quer dormir? Quer um pouquinho de leitinho dormir? Gente, eu vou despedir de vocês por aqui. Eu vou começar o separativo com a Fez da Alice. Encher as bitiguinhas, as coisinhas. E amanhã eu vou comprar um bolinho pra ela, né? O pai tá em casa, final de semana. Vamos comprar um bolinho. Oi, pera. O que foi? Você tá com sono? Tá com sono, né? Tá sim. Sua boquinha já tá bem. Você já tá bem. Você já acabou de comer. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. O que você quer pegar? Pega aí. Pegar o copo? Não, mas não pode pegar essas coisas. Vou ter que limpar a luz aqui do almoço. Porra, assim, pra dormir, gente. Vou despedir de vocês por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E amanhã vai ter bolo. Vai ter festa aqui pra Alice. Deus abençoe. Olha o que que o irmão tava chorando, minha gente. Era água. Água. Ele tava pedindo. E a mãe não tava entendendo. Pronto. Já bebeu dois copos. Já é o segundo isso aqui. Vamos, bebe tudo. Tá muito inteligente, viu? Feito, papai. Papai vai levar lá pra ela. Leva lá. Cadê a vela? Acende, rapaz? Cuidado pra não apagar a vela. Ai, gente do céu. Vai, vai, vai. Oi. Oi.